Música O segundo exército manter-se-á fiel à constituição e tudo fará no sentido da manutenção dos poderes constituídos, da ordem e da tranquilidade. O exército dormiu janguista no dia 31 de março e acordou revolucionário no 1º de abril. A frase do general Cordeiro de Farias traduz a rápida adesão dos militares do Rio e de São Paulo ao movimento golpista. O movimento se torna a ser definido para o lado dos golpistas no dia 1º e é aí que essas tropas aderem, quer dizer, é parceram para o lado do Mourão e Mourão então está descendo para o Rio de Janeiro, continua descendo para Guanabara com tropas profissionalizadas. Sem condições de reagir no Rio de Janeiro, o presidente João Goulart embarcou para Brasília ao meio-dia, na capital federal, movimento intenso no Congresso. Brasília, em manifesta nação o presidente do Congresso Nacional, conclama o povo a reunir-se em torno das Forças Armadas no respeito à Constituição. Uma da tarde, os presidentes do Senado e da Câmara recebem aqui no Congresso o chefe do Supremo Tribunal Federal e o arcebispo de Brasília. Juntos, Legislativo, Judiciário e Igreja Católica fazem um apelo ao comandante da 11ª Região Militar, o general Nicolau Fico. Solicitamos todas as providências capazes de proteger a população de Brasília e garantir a tranquilidade das famílias. O general prometeu manter a ordem em Brasília. Foi a senha para a oposição cobrar a presença de João Goulart. Está aqui, está no Rio ou onde está. Ou que paradeiro tem sua excelência. Que lançou o povo na rua para depois sumir ele próprio da rua. Tropas de Minas Gerais estavam a caminho de Brasília e os governistas planejavam a resistência. Civis se alistavam em milícias na expectativa de receber armas para o combate. O plano para o dia seguinte era enfrentar os militares e ocupar o Congresso. Os janguistas garantiam. A defesa do presidente estava armada. Falava-se em 3 mil homens. Os candangos de Brasília estão se alistando para defender a legalidade democrática. Já fazem ordem unida pelas ruas e pelos logradores da cidade de Brasília. Mas a União Democrática Nacional se mostrava disposta a excessos. Em determinado momento da história não é possível salvar uma Constituição a não ser fazendo-lhe certos arranhões. Porque o pior seria a Constituição rasgada, o povo brasileiro humilhado e o comunismo triunfante no Brasil. No Rio de Janeiro, o discurso deu lugar à ação. Ao ouvir o governador Carlos Lacerda comemorar no rádio a vitória dos revoltosos, milhares de pessoas saíram às ruas. A sede da Uni foi incendiada. O jornalista Tarcísio Holanda, que era repórter político do Jornal do Brasil, estava lá. Eu fiquei emocionado, rapaz, sabe? A Uni estava sendo incendiada pelos ativistas ligados aos militares. Uma coisa assim triste. Quem também testemunhou o ataque à Uni foi o ex-senador Arthur Virgílio Neto. Ele tinha 19 anos em 1964. Quando eu vi que a casa desmoronava, eu fui até a frente da Uni. Eu imaginava que era um lugar onde havia resistência e eu queria me aliar a quem resistia. A sede do jornal Última Hora, favorável a Jango, também foi invadida. No repórter Eço, noticiário veiculado na Rádio Nacional, este trecho do programa gravado no dia 1º não foi ao ar. Ri, a presidência da República distribuiu nota historiando os acontecimentos que tiveram início no estado de Minas Gerais. Finaliza a nota informando o que espera o governo federal comunicar oficialmente, dentro em pouco, o restabelecimento total da ordem no estado. Um discurso do deputado federal Rubens Paiva, do PTB de São Paulo, chamou o povo a resistir ao golpe. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. As tropas prenderam líderes políticos ligados a Goulart, como o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e sindicalistas do Comando Geral dos Trabalhadores. Choques entre o exército e manifestantes pró-jango deixaram dois mortos no Rio e dois no Recife. Pernambuco, São Paulo e Minas estavam tomados pelos militares. Brasília também. As 11h30 da noite, o gaúcho João Goulart deixou a capital federal em direção a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a oposição se articulava no Congresso para o que seria o tiro de misericórdia, declarar vaga a presidência da República. Decretando o impedimento de quem moralmente está impedido há muito tempo de governar este país. Legenda Adriana Zanotto